Meu amigo, é o seguinte, hoje rapaziada, olha só o que eu tenho aqui mano, acabei de acordar, pode ver mano, tô com essa cara de sono aqui, meu amigo. Rapaziada, é o seguinte, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu quero apresentar um aplicativo nervoso de segurança pro seu celular. O aplicativo é o BoxSecret, rapaziada, o que que ele faz, Léo? É o seguinte gente, se você joga, se você é um gamer, se você mexe muito no WhatsApp, se você mexe muito com conta bancária, rapaziada, é o melhor aplicativo de segurança do mundo. Por quê? Ele te protege contra invasões de hackers, ele te protege contra invasão de hackers, ele deixa seu celular muito mais rápido pra jogar e ele coloca senhas em todos os aplicativos que você quiser que sejam protegidos, tá ligado? Pra outra pessoa que tem acesso ao seu celular não ficar xeretando nele, tá ligado? Bom, vamos pra primeira função, rapaziada, ele limpa o seu celular completamente, você faz uma limpeza de lixo no seu celular. Sabe aqueles aplicativos que você abre e deixa de canto, você abre um site e deixa ele de canto? Isso tudo deixa seu celular muito cheio e você tem como limpar isso, são arquivos inúteis, tá ligado? Que eles tão lá pra deixar seu celular cheio, então você vai lá, já aperta lá mano, faz uma limpeza no seu celular e aumenta o espaço do seu celular, deixando ele muito mais rápido. A segunda função dele que eu gosto demais é o antivírus, rapaziada, você passa lá o scanner do antivírus e seu celular já tá completamente protegido de hackers, mano, é muito bom, tá ligado? Você passa o antivírus, tira todos os vírus do seu celular e ele também deixa seu celular muito mais rápido. Terceira função, app lock, rapaziada. O que é o app lock, Léo? Você coloca a senha em todos os aplicativos que você tem no seu celular. Qualquer um que você quiser, você pode colocar. Sabe a galeria de foto que tem uma foto lá que você não quer que ninguém veja? Você coloca a senha. Sabe a conversa do seu WhatsApp que você não quer que ninguém veja? Você coloca a senha. Velho, é muito bom. Quanto a bancária, mano, todos os aplicativos que você necessitar colocar a senha, ele vai ter uma senha pra pessoa na hora que clicar pra ver, não vai conseguir, só com a sua senha. Então, muito bom também. Agora a quarta função é pra você que joga. Acelerador de jogos. O acelerador de jogos, rapaziada, ele vai encontrar todos os seus jogos e colocar numa pasta antes de você jogar. Ele irá acelerar seu celular e liberando mais espaço pra você poder jogar muito mais rápido. E, velho, vai ficar muito top seu celular, sério. Então, velho, baixa o aplicativo da Noxercrute no primeiro link na descrição do vídeo, muito fácil. É só você ir lá, mano, no seu app Store e escrever ali Noxercrute. Mano, muito facinho pra vocês baixarem. É de graça. Vai lá, aproveita. Deixa seu celular muito rápido, muito protegido. E, velho, é o seguinte, eles estão fazendo um mega sorteio pra vocês. Então, mano, lê todas essas regrinhas que eles vão estar te passando. Lê tudo, porque, velho, pra participar do sorteio é muito fácil. Basta participar. Então, bora participar do sorteio, bora baixar o aplicativo e partiu pro vídeo. É o seguinte, Jaminho tá ali editando um vídeo de Onyx. Boa tarde, Jaminho. Boa tarde. É o seguinte, tô aqui em minhas mãos o novo Narguile da Zomo, rapaziada. Isso mesmo, o Zomo Zoom. Mano, vocês sabem que a Zomo é a grande parceira aqui da nossa casa, tá ligado? E é o seguinte, chegou a essência nova. Mano, só a gente tem essa essência aqui. Framboeira. Framboeira, rapaziada, é um nome diferente, é um nome difícil, porque é framboesa com pera. Framboeira, mano. É a nova essência da Zomo. Tem o novo Narguile também. Então, velho, a Zomo mandou aqui pra mim dar de presente pra alguém aqui da casa. E quem que merece Narguile aqui, vocês já sabem, mano. O Renato. Porque a gente tem os outros Narguile da Zomo e o Renato, ele ganhou um e acabaram que... Deixaram lá em Porto Rico? Então, como o Narguile do Renato tá lá na casa de Porto Rico, eu vou dar esse novo Narguile da Zomo pra ele. Mano, eu não abri ainda, não sei como que é. Vamos abrir aqui juntos, então. Velho, eu não faço ideia. Ixi, não sei abrir. Bom, James, eu vou segurar aqui que eu não tô conseguindo abrir. Caralho, parece um Playstation aí, ó. Nossa, mano. Que cachorro nervosa. Vamos ver, vamos ver? Nossa! É de madeira, James! Que Narguile top, mano! Caramba, velho! E é invernizado ainda. É invernizado! Rapaziada, olha. Ai, ai, a mão! Mano, tem um pegador novinho aqui também. Caraca, é da Zomo esse daí? É, velho. Nossa, a Zomo tá criando vários bagulho top. Mano, o Narguile vem completo da Zomo, rapaziada. Vem o vaso, vem tudo. Lá embaixo a gente saca os Narguile novo da Zomo também. Só que esse aqui, mano, é lançamento, é de madeira. Olha o seguinte, eu vou montar ele aqui rapidinho. Nossa, olha o coração do Narguile James. Nossa! Será que o Renato vai gostar ou não vai? Ah, ele vai adorar esse aí, né? Mano, vem já com todas as borrachinhas, rapaziada. Você nem precisa sair pra comprar. E o respiro dele? Como é que é o respiro dele? O respiro dele parece que tem uma bolinha, só que ele é furado no coração inteiro, sabe? Nossa! Olha que lindo! Mano, nervoso. Ó, esse Narguile aí é pique, hein, mano? Ó, a Downstein dele, a Downstein, rapaziada. Pra quem... Ó, embaixo dele é o tanto de furo que tem, mano. O fluxo dele. Ó, vou tirar aqui pra você ver. Dá um zoom aqui, James. O fluxo dele deve ser incrível, velho. São cinco furos, mano. Tipo... Eu acho que são quatro pra respiro, tá ligado? Pra respiro e um pra... Pra respiro e um pra fumaça. É, isso aí. Mano, a Downstein da Zomo, eles sempre fazem com difusor acoplado, ó. Nervoso. Quem entende de Narguile sabe o que eu tô falando. Ó, esse daí é pra... Fazer... É, tipo, tem o barulhinho, barulhão e sem barulho. Mano, aqui eu gosto com barulhão. Deixa assim, faz assim, ó. Blá, 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 blá. E na hora que tira assim, é... Tá com difusor... É igual o carro, mano. Sabe quando você deixa só o cano? Assim é só o cano e assim é silencioso. É. Tipo isso, tá ligado? Fazer o seguinte, vou colocar aqui. Mano, eu gosto de Narguile da Zomo, porque as borrachinhas dele, você não faz força. É, só colocar, ó. Já era. Nervoso. Não vaza. A vedação é perfeita. Os caras da NASA que criaram esse Narguile, filho. É. E a caixinha é top, hein? Mano, a caixinha é nervosa. Esse aqui, mano, é o ferro do meio. Vamos ver se é assim que coloca, não sei. Primeira vez que eu tô montando junto com vocês. Mano, já vou descer com esse Narguile montado pro Renato aqui. É isso aqui, vai aqui, ó. Eu acho que eu errei. Pera aí. É o contrário. Não, tá certo. Não, é esse aqui, ó. Ah, é que tem dois lados. É, tem dois lados pra fundo. Aí, ó. É isso aí mesmo, Pera. E é isso aqui? Nossa! Mano, não, é que tá quase sendo montado, rapaziada. Caraca. Olha isso, mano. Olha isso. E agora eu não sei onde que eu coloco que peça. Será que é essa? Será que é essa? Não sei. Ah, entendi. Primeiro eu acho que antes de você colocar aqui, você tem que fechar esse aqui primeiro. Você tem que, ó, ao mesmo tempo, a parte de cima e a parte de baixo encaixar. Só esse prato aí. O prato dele parece o prato do Capitão América, mano. Zum. Mano, ó. Zum. Bonito esse prato, hein. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parte aqui de novo. Vou montar de novo, porque... Tá vendo, né, mano? Ih, já quebrou, já. É a mesma coisa. Eu nunca montei esse narguilha. É a primeira vez que eu cheguei da caixa real. Vamos montar aqui, peraí. Rapaziada, agora eu entendi como funciona o manual. É... Você coloca esse aqui por dentro, já, ó. Coloca esse aqui por dentro. Aí, ó. Essa ponta é aqui. É o contrário. Ó. Você vai colocar essa parte aqui. Vai rosquear. Mano, já até vê o vídeo, porque o dia que você chegar o seu na sua casa, você já sabe montar, tá? É, ó. Vídeo a aula, já. Já chega e coloca essa parte aqui, ó. É o curso. É o curso, mano. Quer ter um narguizom, tem que saber o curso já. Ó. Mano, tá ficando bonito. Apertou, apertou. Já é. Olha isso aqui, velho. Ó. Nossa, que narguizom. Aí, ó. O que que acontece agora? Você coloca essa parte aqui, coloca... Peraí, errei. Errou. Errei. Coloca o prato. Tá certo, ó. É aqui. Aí você rosqueia ele pro prato não cair, igual o seu outro lá. Mentira! É, cadê? Aqui, ó. Rosqueia por baixo. Aqui, ó. Mentira que é assim? É. Tá indignado? Não. Não acredito que é assim. Você coloca esse aqui, esse aqui. Ah, não. Aí brincou. É, virou um prato de bater, ó. Mentira que é assim, mano? É. Ah, não, velho. Eles inovaram, de verdade. Ó. Vedação perfeita. Olha isso aqui. Eu acho que não é assim, velho. É, assim, sim. Será que é assim, mano? É, igual o outro lá, a ponta aqui, que você só puxa assim, né, tira pra limpar. Mano, é isso, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Ó. Então é isso, rapaziada, mano. É só montar um roxinho. Eu vou ver se é isso aqui mesmo. Eu acho que tá certo, mano. Monta um roxinho de strongzinha. Vou montar também um roxinho dessa nova essência, que eu também não experimentei ainda. Vou experimentar agora. Já falo pra vocês se é bom ou não. Tem nargui lá embaixo. Vou dar esse nargui pro Renato agora, mano. Na moral. Ah, e uma coisa... Ai! Como é que eu derrubo? Tem muita gente que não sabe que elas vão ter pipeira também, mano. É, mano. Elas vão ter mangueira, rapaziada. Mangueira novinha também. Compra, mano. É baratinha. É mangueira higiênica. Aquela mangueira lavável, tá ligado? É barato demais essa mangueira aqui. E pra falar bem a verdade... Eu firo essas daqui. Eu prefiro mais essas mangueiras do que aquelas anti-chama lá. Que elas mó ruins. Nossa, mó ruim. Mó pesada. Pega um cheiro da bexiga. Gosto ruim. Essa aqui é top. Mano, nargui é esse. Na moral, não sei se eu montei certinho. Tomara que eu tenha montado. Senão, vou passar vergonha aqui. Eu acho que é isso, mano. De verdade mesmo. Tem que ser isso aqui. Rapaziada. Olha esse novo nargui da Zomo, mano. Não é o nome dele? Zomo Zoom. Zoom? Zoom. Mano, olha isso aqui. É, Zomo Zona. Esses aqui, rapaziada, ó. Tem vários modelos. Até um roxinho armado. Mano, a vez da ação dele... O boquinho é seguro, ó. Mano, é só encaixar, ó. Tá vedado. Sério? Caraca. Esse daqui, a Zomo mandou pra gente. Só que ele vai especificamente pro nosso meninão aqui. Que nojo. É pra mim? É pra você. É o meu narguile? É o seu narguile. O seu você deixou lá em Porto Rico. Você tá sem narguile. A Zomo mandou, mano. Especificamente pra casa. E ele é seu. Rê? Parece que eu não coloco errado. Ah, eu sabia. Era essa parte que eu falei que eu tava em dúvida. Obrigado, boquinho. Você devia estar comigo lá. Eu sabia. Mano, eu sabia que eu poderia ter invertido algum coisa. A Zomo mandou um narguile de presente pra mim, então. Sim. Ó. Gostou? Ah, não. Eu sabia que tinha alguma coisa. Obrigado. Eu tô vendo que ele tá assim. É, então. Eu também não tava entendendo. É, mas que ele é todo desmontado. Você pega assim, tira aqui. Ó, tira aqui. Já era. Já era. Mano, eu vou montar. Vai ter um loja e junto, não? Aham. Você vai fazer? Eu vou acender? Você vai acender. Ah, mentira. Renato, você gostou? Mano, sem mancada mesmo. Eu vou desmontar esse negócio aqui. Você viu o narguile mais bonito isso aqui? Olha isso aqui, Rê. Mano. Parece que ele brilha, né? Assim, né? Mano, é invernizado, velho. Sério. Olha aqui. Ele é de madeira. É real. Louco, mano. E dá pra montar assim, né? Dá pra montar só assim, mas fica feio pra caramba. Ah, mas fica meio medinex, ó. É uma resina, não é? Não é madeira, não. É resina? Que nervoso. Resina. Ah, por isso que ele é brilhantão assim. Mas ele é bonito, velho. Ah, fica com resina, mano. Legal, né, mano? Ele é todo desmontado. Você montou com a resina do ponto de cabeça, Renato. É, imaginei eu lá no quarto tentando montar isso aí. Demorou. Olha o tamanho do pratão do bicho. É, mano, já pra não cair carvão no chão. Parece um escudo do Capitão América. Só no cada dia que passa me surpreendor, hein? Ai, mano. Sem mancada, eles me traram nesse narguilha aí. Ô, sabe quantos furos tem aqui no coração do narguilha? Cinco. Ô, imagina só... Não, embaixo. Ah, embaixo tem cinco. Cinco. Esse meu tem... Seis. Seis? Esse aqui tem seis, embaixo tem seis. Olha, olha. Eles respiram? Ah, não, mas tá vendo que aqui o... Ah, mas aí é maior. É, tá vendo? Olha o buraco aqui do coração. O fluxo do bagulho. Nervoso, ó. Não, tô falando pra você. Você entende alguma coisa de narguilha ou... Não? Marcelinho. Fala uma coisa pra... E jet ski, jet ski, você entende? Esse aqui é um 300. Esse aqui é um 300, jet ski. Ah, esse é fudido. É um... É, é. Você tem que falar como você... Você vai falar com jet ski, com o Marcelinho. Tá, filho, vamos parar de enrolação, que é fumar, né? Vamos. Eu vou montar ele pra você. Só não quebra antes, tá? Pelo amor de Deus. Me dê. Pera aí. Eu tô com dó de dar isso aqui pra você. Não quebra... Não quebra não, rei. Tá, tá. Me dê. Meus amigos, narguilha montadaço. Velho, eu coloquei até gelinho no vaso. Ó, rei. Ó, rei. Segura? De verdade? Se derrubar esse narguilha... É... É uma nave, né, mano? Vem daí? Renato do céu! Não, você nem brinca a derrubar esse negócio aí. É, deixa em cima. É pesado, né? É pesadão, mano. Tô. Mano. Nossa, que coisa linda. Chega a brilhar, mano. Não, é... Brilha. O James tava lá editando na hora que ele viu o... O narguilha. É... Até apagou. Mano, eu acho que esse narguilha tem tudo a ver com essa parte desse tamanhozinho assim e tal. Ah, Renato, sai... E mim, assim? Preto fosco? É marrom de jeito aí. Vou esperar acender agora. Nossa, parece que o carvão tá... É, eu acho que eu vou colocar mais, mas... 50% da vida útil. Também eu fui colocar água no vaso. Eu juro, você tem que pagar a conta de água caro no meio pra ter um narguilha desse aqui. Aí eu liguei a torneira e... Aí eu montei o rocha e... É bem aqui, ó. Nossa, é água pra caralho. É, mano, é muita água. O vaso é bem grande. Mas eu acho que deve ser... A NASA estudou. Eles estudaram. Vou ver, eu vou ser o primeiro pra falar. Fala. Não demora. Só deixa o rochinho esquentar e se diga. Parará. Já é de tarde. O bobo é um rocha e agora não vai fumar, pelo amor de Deus. Rapaziada do céu. Não é bobo é um rocha de manhã. Já tá finalizando o dia. E não, não conseguiu, bebê? Agora você vai conseguir. Mano, eu juro. O Renato tá dizendo. Quando eu tô comprometiado hoje... E eu, viado? Não, você mesmo. Ele deu o rocha na mão do Renato. Daqui a pouco chegou. Um. Chegou o outro. O Renato fez... O quê? Não consigo fumar um rocha hoje? Agora você vai conseguir. Mano, eu senti aqui que eu tô cansado. Eu tô percebendo. Olha lá. Mano, desse naipe o bagulho tá. O seu presente. Fandeiro, viado. Não, não. Mostra esse. Meu amigo Renato do céu. A nova essência das homens pra você experimentar. Primeira mão... É, vai chover. Framboesa. Alguma coisa... É, mano. Framboeira. Framboeira. Framboesa pera. Isso, framboeira. Caraca. Foi feito na cachoeira? Velho, presente do Renato aqui, ó. Vamos ver se vai fumegar, se o narguile é bom. Miguelzinho já bolou outro ali pra ele. Falou em pera, eu tô dentro. Ah, faz pra lá, Miguel. Você é bom, velho? Você é bom, velho? Mano... Eu sujei o prato. Não. Não pode, não. Mano, na moral, velho. Quebrou o carvô. Não, coloca mais outros. Meu amigo do céu. Esse narguile aqui, mano, é bonito. É perfeito. É maravilhoso. E agora sim a gente vai conseguir, né, providenciar um... Uma fumada decente. Que que é? Renato, você não acha que você tá ganhando muito presente hoje? Muita melação, não? Não, mano. Eu te não chutei a caminhonete. Ele não chutei na caminhonete. Eu te quebrei o meu dedo, viado. Você quebrou o dedo? É, ele tá mexendo o meu dedo ali. Viado, aí, massagem, né? Ó. Não, você... Você não quer mais? Só pra ele. O Bruno é o melhor. É o massagem também. Não roda, vem, tá bom. Quer entrar aqui de baixo? Eu coloco o sofá aqui. Mas pra aquecer, Léo, aí eu deixo fumar. Isso. É o melhor fazer as massagens nos dedos, irmão, cara. Por quê? Esse dia ele fez uma massagem no meu dedão sem unha, mano. Cala lá. Eu imagino. Porque é tão pequeno que parece um dedão mesmo. Ainda bem que o meu parece um dedão. O céu parece um dedinho. Os caras... Os caras... Os caras tá bravos aqui. O que eu quero ver? Sander! Mano, vamos acender o roxinho. O dia hoje foi correria. Como vocês sabem, não pode fumar na arguilha aqui de tarde, tá ligado? Então, parece que começou a chegar os afazeres. Começou a chegar muitas coisas. Eu, mano, principalmente, eu deixei e larguei tudo. Porque eu tive uma notícia que o meu carro novo já chegou em Londrina, rapaziada. Então, mano, eu quero muito lá ver ele. Se tudo der certo, já vai sair meu carro novo também, gente. Então, só fica aguardando, velho. Porque ele já chegou. Mano, eu não acredito, velho. Eu não fui ver ainda. Eu só vi por foto. Mano, assim que eu chegar lá, ver meu carro e der tudo certo... Mano, já vou gravar o vídeo. Meu carro novo. Não vou nem enrolar, tá ligado? Já vai ser o vídeo. Então, o vídeo começou de manhã e agora já é de noite. Porque teve tudo isso. E eu tô ansioso com o meu carro novo. Agora que o dia já se foi, mano, já chegou no final da tarde, eu quero fumar um rostinho de boa com meus amigos, velho. Na moral. Donadinho, parece que é eu agora. Mas já? Não. Então tá bom, então. Ah, mas eu tô fumo. Eu chuto aí. Nossa, que puxadão. Deixa eu ver. O seu. Ah, é o quê? Osomo. Não, tá errado. Parece que o vento aninha que acabou com tudo. O vento acabando de ficar fumado. O vento tá aqui dentro. Parece que tem uma máquina de venda ali. É gostoso, senhor, pra cimentar isso aí? É leve pra caralho, olha aí, pra você ver. Não é leve? Pega. Essa aqui é da nova essência. Só que eu achei a uma agulha muito mais leve. Tem coisa do quê? De famosa com pêla? Nossa, mano, muito bom. Essência. Uma ótima escolha. É uma ótima escolha, assim. Tá, Pedro. Tá, Pedro. Os outros esses são diferentes. Por que será, mano? Acho que é tipo assim, conforme vai passando... Calma, mãe, não. Fui puxar na mesma intensidade isso aqui. Isso aqui veio pra enfurrar. Isso aqui no meio. Tá, o coroado. Ah, a câmera é merda, me enfurro. Mano, isso aqui eu puxei. Veio. Isso aqui parece que já era leve. Eu tava com uma coisa leve. Parece que eu tô lá no meio da cabeça. Vai no meio da cabeça. Parece que tá melhor que aquele ali. Só foi pra fazer os porquê. Não, você foi pra fazer os porquê. E aí, tira um carvãozinho, Daniel. Um carvãozinho? Pessoa... Diga não a pessoas que fumam com três carvões do início ao fim. Verdade. Renato, Renato. Não fala... Não fala isso. Diga não. Diga não a pessoa que fumar narguilha com dois carvões. A gente... O cara que sabe fumar narguilha de verdade, ele sabe... Ele sabe manter a temperatura ideal para a sua narguilha. Qual que é a temperatura ideal? Três carvões... Sem grais. Sem grais só. Sem grais. Três carvões acende. Acendeu, tira um. Fica fumando. Quando ele for ficar fraco, você usa o terceiro. Eu comigo é três carvões. Deixa o pau torrar. Ele leu o manual. Ele leu o manual. O manual da Zomo, fala isso. Manual da Zomo? Aham. O manual da Zomo, você não montou nem um montar narguilha. Ele montou tudo errado. Deixa eu ver como ficou bom mesmo. Ficou melhor? Solta uma fumaça pra não ver se tá fumegando. Ai, parou até de fumegar. Ah, sou zóio. No dedão. No dedão. Vixe. Ó, tá de fumar, tá fumegando uma fumaça. Não, agora eu vou falar de verdade. O narguilha da Zomo, o novo, ele é bem mais leve. Parece que eu vi que está pulsando por aí. O novo. Quer dar um pux nesse? Vai falando aí. Por que nós é uma caralho? Por que somos dois? O narguilha da Zomo, ele... Como eu acho que ele vai mais água, é um vaso bem grande, tá ligado? Como ele vai mais água, a água vem até mais da metade do vaso, ele fica com pouca fumaça aqui em cima. Já o outro, já fica com mais fumaça, tá ligado? Na hora que você vai fumar o narguilha e tudo mais, ele fica com menos fumaça nesse novo narguilha. É só colocar água até aqui embaixo só. Mas é tudo isso de fumaça. A Down Sting não chega, entendeu? É... É, novas tecnologias, né? Tipo assim, eu acho que ele é mais leve, por quê? Você viu o tanto de furo que tem ali no coração do narguilha, ali naquele meio? Aqui mesmo. É, aqui, aqui, aqui embaixo. Aqui é o respiro, aqui, ó. Isso, aqui é o respiro. Ele é bem mais leve também pra, na hora de soltar a fumaça pra fora. Mas na hora que você puxa, eu acho que aquele cinco furo influencia muito, porque é um furo muito maior, tá ligado? Do que o narguilha da Zomo de antes. O prato também é um prato maior. Gostei, porque na hora que você bate no carvão ali, derruba. E... Não cai no chão? É menos perigo de cair no chão, tá ligado? Então eu gostei disso, porque... Tá fumando num lugar que tem tapete? Nossa, já queimei vários. Já queimou tapete? Não é verdade? Mano, assim, ó, você bateu na mesa. Cai no carvão, cai no prato. Isso é bom. Você vai pegar um narguilha opulente, né, mano? Você vê e fala, eita... É, na hora que você vê um narguilha desse, vê aquele, você vai querer mais esse, porque o narguilha é mais bonito, mano. Ele tem essa parte que o Boquinha falou que é... Tudo é trabalhado na madeira do Alasco. Mas não é madeira, ele falou. Ele falou outro nome, eu esqueci. Mas, mano, ele é muito mais bonito do que o narguilha de antes, tá ligado? Então, eu gostei bastante do narguilha novo. A gente vai testar aqui na casa. Mano, é um presente que a Zomo deu pra casa, mas ele vai ser particularmente do Renato. Então, se o Renato quiser deixar aqui embaixo, ele vai deixar. Se ele quiser levar pro quarto dele, ele vai levar, porque eu dei pra ele, mano. Então, um presente. O narguilha dele era igualzinho esse aqui, ó. Esse aqui é do Boquinha. E a gente deixou o narguilha dele lá em Porto Rico da última vez, pra que quando a gente for lá, não precisasse ficar levando o narguilha. Sempre já tem um lá. Então, o Renato teve um bom coração de deixar o narguilha dele lá em Porto Rico. E eu tive um bom coração de dar um novo narguilha da Zomo pra ele. Mano, bem da hora. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Renato, gostou do seu narguilha, mano? Perfeito. Gostou demais? De verdade mesmo? Você vai deixar ele aqui embaixo pro seu quarto? Mano, tô pensando ainda, velho. Tá pensando? Perde o ciúme. Perde o ciúme. Leva pro seu quarto hoje. Pode levar. Desatega. Depois você desce aqui. Quando for um evento bem legal. Se deixar aqui embaixo... Será? Os meninos quebram tudo, né, mano? Se tu precisar de o narguilha subir pro quarto do narguilha, tu vai voltar todo grudento, todo... Que negócio. Deixa a like todo. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se você quiser mais vídeos no narguilha, deixe nos comentários. Tô pensando em montar um narguilha com essência... Não sai de uma costa. Perfeito, mano. De novo. Uma essência de pimenta. Mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.